Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor O foda é quando você me chama, chamar Eu não vou Amém.